E aí galera, tô escutando aqui um Eduardo Costa Essa dica que eu vou dar não é pra cara que fralda, nada disso A gente sabe aí que tem bastante... Olha o sol tá atrapalhando ali Acho que melhorou um pouco né A gente sabe aí que tem muita gente que sai da plataforma aí pra pilantragem de passageiro Então tem muita gente, tem um irmão que não precisa trabalhar na plataforma Mas tem uma CNH, bota o EAR na carteira e trabalha na conta do irmão Ou de um primo, ou de um amigo, enfim Bom, a dica é o seguinte Eu já trabalhei em conta dos outros Geralmente o passageiro ele olha o carro e a placa A cara do passageiro isso é muito difícil você pegar alguém que olha a cara do passageiro E a dica é o seguinte Você não olhar muito pro passageiro Dar aquela visão e... Tá bom, não ficar olhando muito pra cara dele Que ele vai comparar A foto é muito pequena Da 99, do Uber Não dá pra ver muito Não tem como você abrir a foto azul e tal E ser bastante educado Se você é educado, ser 10 vezes mais Sempre oferecer o ar de dia Porque o passageiro gosta de ficar no fresquinho Nem todos né Se tiver uma bala, dá uma bala Se não tiver a comprar, dá a bala Que aí você recebe até nota boa, entendeu? Porque o ser humano em si ele quer um tratamento Independente de onde vem esse tratamento Ele quer ser bem tratado Não interessa por você Se é pelo próprio motorista Se é por um outro motorista que teve algum problema e tal E teve que fazer Teve que ir por essa alternativa De trabalhar na conta de outra pessoa Não tô falando isso pra quem fralda Repito É pra quem teve algum problema aí na plataforma E... E teve que ter essa opção né De trabalhar na conta dos outros Espero que seja útil Espero que vocês estejam curtindo Agradeço aí a todo mundo aí Aos 422 inscritos Valeu Espero que até o fim do ano a gente chegue a quase mil né E que curtam o vídeo Dê like E toma aí Sugestão Eu trabalho muito de madrugada Voltei né Vou tá dando algumas dicas aí pra você não... Pra você ver uma situação aí Que você tá meio desconfiado Vou dar algumas dicas aí nos próximos vídeos Vou gravar as corridas de madrugada De madrugada é doideira Não é igual de dia De madrugada o pessoal tá muito louco É complicado Mas é isso aí gente Curta, se inscreve Uber da vida real Tamo junto